Apocalipse, capítulo 3, verso 8, diz assim Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pulso uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Às vezes não entendemos o porquê de tantas portas fechadas na nossa vida. Muitas pessoas estão lutando com todas as suas forças, mas as portas não se abrem para elas. Portas fechadas podem significar um tempo de escassez nas finanças, ou uma vida sentimental atribulada, ou problemas com os quais não conseguimos lidar. E oramos a Deus, mas sem obter resposta. O texto de Apocalipse foi dirigido à igreja de Filadélfia. Segundo a carta de João, era uma igreja que tinha pouca força, mas Jesus colocou diante dela uma porta aberta, a qual ninguém podia fechar. Podemos ser fracos em algumas áreas da nossa vida, mas o nosso Deus é poderoso, e pode abrir portas, independente das circunstâncias. Saiba que Deus tem a chave da porta, e Ele pode colocar diante de nós uma porta aberta que ninguém pode fechar. Mas as nossas obras têm que ser reconhecidas pelo Senhor. Devemos guardar a sua palavra e não negar o seu nome. Se você quer ter uma vida vitoriosa e ver portas abertas em sua vida, entre primeiro pela porta que é Cristo. Mas, e quando as portas não se abrem? Apocalipse capítulo 3, verso 7, diz que Deus pode abrir portas que ninguém fecha, mas que Ele também pode fechar portas que ninguém abre. Jesus tem autoridade para abrir e para fechar portas. Tem pessoas achando que o diabo é quem fecha portas, mas não é verdade. 1 João capítulo 5, verso 18, diz que o maligno não pode nos tocar. Portanto, as coisas acontecem conosco por causa da vontade permissiva de Deus. O único que tem todo o poder de abrir e fechar portas é Cristo. Você já parou para pensar que a maioria das portas que se fecharam na nossa vida foram fechadas por Deus? Nem sempre uma porta fechada significa uma derrota, ou falta de fé, ou uma oração não respondida. Se alguma porta que você desejava muito ainda não se abriu, entenda que pode ser um livramento de Deus. A nossa visão é muito limitada. Ela nos permite ver somente o aqui e o agora, mas Deus enxerga o nosso futuro. Se alguma pessoa ou alguma situação vão te afastar de Deus, Ele pode fechar essa porta, porque isso seria o melhor para você. Uma porta fechada pode significar segurança. Quando vamos dormir, costumamos verificar se todas as portas da nossa casa estão fechadas. Da mesma maneira, uma porta aberta também pode significar uma brecha, algum tipo de legalidade que damos ao inimigo, por onde Ele pode entrar e roubar coisas preciosas para nós e para Deus. Não tente forçar uma porta que Deus fechou. Peça ao Espírito Santo para te dar discernimento, para que você identifique quem permitiu que essa porta fosse fechada. Eu quero orar por você. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. E esse foi mais um Minuto com Deus.